Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas águas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas águas vão secar O que me impede de sorrir é tudo que eu já perdi Eu deixei os olhos e pedi para quando apenas vou estar aqui Mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim Minhas mãos se mudem para quê? Tive o meu peito que é de mim E vou dizer que tudo vai ficar bem e as minhas águas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas águas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas águas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas águas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas águas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas águas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas águas vão secar E essas frutas não se liga E se recebo o amor Te devo o amor Se recebo o amor Te devo o amor Enquanto mais não recebo Mais percebo que sou De sua vida Te devo ofer